E aí gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é sobre blush. Pois é, como que passo blush, quais são os tipos de blush, cores de blush. Vamos falar tudo sobre eles hoje? Então, bora lá começar esse vídeo. Lenise, como que eu escolho o melhor blush pra minha pele? Como que eu passo blush? Vamos lá gente. Os blushes tem de um dos mais variados tons, né? Vamos combinar que tem tom pra caramba de blush nesse mundo. Então a gente tem que ir testando qual cor que fica melhor na nossa pele. Uma coisa importante é você descobrir qual tom que fica mais neutro na sua pele. A intenção do blush é dar aquela corzinha de saúde mesmo na nossa pele, tá? Não ficar aquela coisa muito marcada. Claro que às vezes a gente dá uma pesada um pouco a mais, porque a maquiagem impede aquilo. Mas no dia a dia e tal, o blush é só pra dar aquela corzinha na nossa pele. Só pra dar uma corzinha de saúde mesmo, sabe? Aqui, por exemplo, eu tô com uma maquiagem mais carregada. Vocês estão vendo que eu tô só com o contorno. Não passei nem iluminador ainda, tá? Vou passar só o blush aqui com vocês hoje. Mas eu queria mostrar pra vocês como que eu passo, quais são os tipos de blush. Sobre os tons de blush, gente, eu acho super legal ter essas paletinhas aqui, ó. Que elas são bem variadas, sabe? De vários tons de blush. Porque eu consegui brincando com as cores. Não consigo ficar só no rosa ou só no salmão. Pra saber qual que é o melhor tom pra você, você tem que ir testando. Se você é mais rosadinha, o tom rosadinho vai ficar um pouco melhor. Mas assim, falando assim, parece tão distante, né? Parece tão difícil. Então, se você puder comprar uma paletinha dessa daqui, essa daqui da Ruby Rose, tá? Super baratinha. Acho que mais uns 15 reais. Não sei se ainda tem dela no mercado. Mas eu sei que a Ruby Rose sempre lança esse tipo de paleta com vários tons de blush. E é super legal ter esse tipo de paleta com vocês. Pra vocês justamente como eu tava falando e testando esses tons em vocês. E também brincando. Porque nada te impede de usar um tonzinho mais salmão misturado com um tonzinho de rosa, entendeu? Pra criar uma cor só sua. Outra coisa que você precisa definir também é se você gosta de um blush mais mate, sem brilho nem nada. Ou se você gosta de um blush com mais cintilância. Pois é. Tem alguns blushes, né? Vários blushes no mercado. Que eles têm alguns pigmentos, assim, de iluminação, sabe? Tonzinho de glitter no meio. Um tonzinho mais metalizado. Eu, particularmente, acho lindo. Mas se você tiver um blush normal, né? Mate e você tiver um iluminador em casa, tem como criar esse efeito também com esse iluminador. Não precisa comprar um blush que tenha esse efeito. Aí você já aproveita, tem o iluminador, né? Passa o iluminador e depois passa o iluminador no blush e dá aquele efeito maravilhoso. Bom, então eu vou mostrar pra vocês algumas paletinhas aqui, como eu tava falando pra vocês. Essa daqui é a da Ruby Rose que eu tava mostrando, tá? Ela tem alguns tonzinhos que dá até pra contorno, mas a maioria deles são pra blush mesmo, tá? E aqui tem um que ele é, igual eu falei pra vocês, com cintilância. Tá meio brancão aí na tela, mas ele é mais rosadinho, sabe? E ele fica bem bonito, são bem pigmentados. Assim, esse aqui tem blush pra vida inteira. Outra paletinha que eu gosto bastante, que tem os blushes e tal, é essa daqui, Check Play, Check Play. Também da Ruby Rose, gente, ela tem um tonzinho de contorno também. Mas ela tem dois tons de blush que são bem bonitos. Que é esse daqui e esse daqui. Eu gosto de misturar esses três e depois passar esse iluminador por cima. Tá vendo como que é versátil quando você tem uma paletinha com vários tons? E você vai criando tom pro seu tom de blush. Você não precisa só usar um blush rosa pra vida, entendeu? Você pode ir misturando, compra uma paletinha maiorzinha assim. Aqui eu uso pra contorno, tá? E aí você vai misturando isso daqui pra criar um blush da sua cara. Um blush assim, um blush da sua cara é ótimo, né? Um blush que seja a sua, que reflita a sua personalidade. Outro tipo também que eu gosto bastante são esses duozinhos aqui. Esse aqui é da Pose, tá? Que é da Essência de Pose, agora eu vi a sua Pose. Que aqui é contorno ou bronzer, né? E aqui é o blush. Gosto também bastante desse tipo de produto. Porque eu tenho dois produtos em um só. E aí você não precisa comprar dois produtos. Um só pra contorno e um só pra blush. E esse aqui é um salmãozinho com cintilância, coisa mais linda. A cor dele é a número 1 Mocassin. Não sei se ainda tem no mercado. A minha não é tão velha, né? Eu tenho... Ela vai vir a ser em 2021. E assim, gente. Ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Falando agora em só duo de blush mesmo. Tem esse daqui da Oceane, gente. Vou até desrosquear aqui pra vocês verem, ó. São dois tons de blush. Um mais rosado e um mais pêssego. E daí nada te impede de misturar as duas cores. Ou usar só o salmãozinho mesmo. Ou usar só o rosado. Mas eu gosto sempre de ir misturando. Eu acho que fica mais bonito, sabe? Mas aí vai variar de acordo com o tom da sua pele. Você tem que ir testando, tá? Tem também o blush que eu recompactei ele junto com vocês. Ele tinha se espatifado no chão. E ele tá aqui inteirinho. Que é o da Anitta. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês de como eu recompactei esse blush sem álcool, tá? E ele tá inteirinho. Tô usando até hoje. Tranquilamente. Ficou ótimo. Vistas as cores de blush. Agora a gente tem que saber que pincel que a gente usa pra passar esse blush, né? Então vamos lá. Pincel Kabuki. Daquele de base. O meu tá bem sujinho. Tá precisando de um banho. Não usem pincel desse tipo aqui para blush. Ele é muito denso, gente. Na hora que você pegar o produto do blush e passar aqui, vai fazer uma carimbada na sua cara, tá? Não vai dar certo. Ele é muito denso. Pincel pra blush tem que ser um pincel mais fofinho. Um pincel menos denso. Pra esse estilo, né? Pra isso, eu gosto desses pincéis aqui, ó. Que são esses pincéis cortados na diagonal. Que eles são bem macios. Bem macios. Esses também, ó. Mais fofinhos. Também são ótimos pra blush, tá? Tem esses também, tá? Que ele é um pouquinho mais denso. Mas que também dá pra controlar a intensidade desse blush que você vai passar. Uma coisa que eu falo pra vocês é, tomem cuidado na hora de passar o blush. Vão com calma, vão devagarzinho. Não precisa pegar muito produto e depois tacar na cara. Senão você vai levar o quê? Uma chinelada, né? E tudo que a gente não quer é levar uma chinelada. Lenise, pelo amor de Deus. E se por um acaso eu dei uma chinelada, o que que eu faço? Você vai pegar o teu pó. Teu pó facial. Vai dar uma batidinha, assim, no teu pó facial. E vai tentando amenizar esse blush que ficou em excesso, tá? Mas tenta ir devagar. É melhor você ir construindo camada desse blush. Do que simplesmente tacar um monte e depois tentar arrumar e não ficar tão legal. Tá bom? Então vai devagar. Bom, mas chega de enrolação. Vamos passar o blush, né? Esse pincel aqui é super fofinho. Ele nem tem nome mais, mas eu acho que ele é da Belly Angel. Super baratinho também. E ele tem essas duas partes, né? Essa parte aqui, ó. Ela é ótima pra pó e blush. E essa aqui é boa pra contorno e blush também. Mas eu prefiro usar mais pra blush e usar um outro tipo de pincel pra contorno. Mas esse assunto a gente entra em outro vídeo, tá? Então vamos lá. Vamos passar. Vou escolher esse lado aqui. E a palitinha Check Play pra passar junto com vocês. Dei um zoom aqui pra mostrar pra vocês, gente, ó. Eu vou pegar o rosinha mais claro e esse daqui do lado. Vou dar pequenas batidinhas neles, gente. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Pouca coisa pra como eu falei pra vocês ir construindo camada. Vou ficar olhando ali agora no meu espelho, ó. E onde que eu vou passar, Lenisa? Eu vou fazer assim, ó. Não, gente. Não faça isso, tá? Se você fizer assim e passar o blush aqui, na hora que você parar de sorrir, teu sorriso vai cair aqui embaixo, entendeu? Não faça isso. Tenta passar primeiro o teu contorno no lugar certo. Se vocês quiserem também eu posso trazer um vídeo só sobre contorno aqui pra vocês, tá? Mas tenta fazer o contorno primeiro que a gente vai te dar uma direção de onde que você tem que passar esse blush. Se você não sabe fazer contorno ainda, tudo bem, tá? Vou te ensinar mais ou menos um macete. Que você vai colocar esse pincel o mais próximo aqui, ó. Você até pode concentrar aqui na tua maçã do rosto, tá? Mas não aqui pra baixo, gente. Na hora que você sorrir, ó. Não aqui, entendeu? Tenta concentrar aqui em cima. Bem em cima mesmo, ó. Coloca aqui, tá? Porque na hora que você parar de sorrir, ele vai ficar no lugar, entendeu? Então vai concentrando pra cima. Você vai falar, Lenise de Deus, mas tá muito pra cima, minha filha. Como assim? Não tá, gente. Na hora que eu passo, dá tudo certo. Dá só uma leve puxadinha no seu rosto. Tá? Pega um pouquinho desse blush, igual eu mostrei pra vocês. Se quiser tirar um pouquinho do excesso também é bom. E aí você vai dar essa coisadinha assim, né? Essa puxadinha no seu rosto, como se fosse sorrir bem pouco. E você não vai concentrar aqui pra baixo. Você vai concentrar em direção ao seu olho. Não muito em cima, tá, gente? Também não é pra ficar muito em cima. Você vai ficar aqui no meinho e vai dar essas carimbadinhas aqui na sua pele. E vai passando esse blush. Na hora que você para, ele tá aqui no lugar, no lugar que ele deveria estar, entendeu? O blush, ele tem que ficar nessa região aqui, ó. Nessa região, entendeu? Então cuidado pra não cair e ficar aqui. Vou passar mais um pouco com vocês, ó. Que eu achei que ficou pouquinho aí no vídeo. E eu vou passando e vou construindo camada. Como eu disse pra vocês, se ficou muito, é só depois eu vir com o pincel de pó, tá? E dou uma amenizada aqui, tá bom? Mas aqui pra mim já tá bom. Você pode passar mais blush? Pode, mas eu prefiro assim um pouco menos pra ficar um pouco mais natural. Ainda mais que eu tô com o olho um pouco mais pesado e tal. E já dá uma bela de uma diferença de um lado pro outro, né? Eu acho que já dá sim uma bela de uma diferença. Vamos passar do outro lado agora. Já peguei o blush aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa. Dou aquela carinha e coloco pra cima e não pra baixo. Põe aqui, ó, em cima. Bem em ciminha. Não chega muito perto do nariz. Deixa assim um dedo, dois aqui do nariz. E aí você vai fazendo isso daqui. É que no vídeo, com a luz e tudo aqui, parece que eu nem tô passando direito, né? Você fala, ah, Lili, você tá falando que tá bom aí, mas eu tô achando que tá pouco. Mas é que é por causa da luz, gente. Por causa da luz que fica um pouco menos... Se eu passar um pouco a mais aqui ao vivo, em cores aqui pessoalmente, eu vou ficar um pouco mais rosadona, sabe? Rosadona é ótimo. Ó, achou que ficou pouco? Vem, concentra aqui e dá batidinhas, entendeu? Você até pode carregar um pouquinho pra cima, tá? É até legal que você funda esse blush com o seu contorno. Não precisa ser muito, tá? Mas vai passando, tá bom? Tem gente que prefere passar o iluminador antes. Eu prefiro passar o iluminador depois de tudo. Acho que fica mais bonito. Mas isso a gente vai mudando com o tempo também, tá? Já usei também uma época que eu usei o iluminador depois. Aliás, já usei o iluminador antes. Hoje eu costumo usar ele depois. Eu acho que fica mais bonito. E olha só, ele deu a carinha de saúde na minha pele, tá? Não ficou pesado. Aqui eu tô olhando pessoalmente também, não tá pesado. E ele tá na altura correta, entendeu? Tá na altura bem correta. Se você quiser um pouquinho de cintilância a mais nesse blush, como eu falei pra vocês, pega o iluminador. Eu gosto bastante desse iluminador da paleta. E eu dou uma batidinha nela aqui também. E passo por cima só pra dar um glowzinho, sabe? Olha só. E depois eu venho com o iluminador ainda, tá? Será que ela gosta de um glowzinho ou não? Então eu vou passando aqui. E tá pronto, tá beleza, tá certinho. Pronto. Agora sim a carinha tá com saúde, né? Compara lá no começo do vídeo como que tava meu rosto. Um blush faz sim diferença, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido, né? Não sei se eu ajudei alguém, se não ajudei. Se vocês têm alguma dica também, vão trocando ideia, tá? Mas esse jeito de passar blush é um jeito bem legal. Aliás, vocês costumam usar blush na maquiagem de vocês? Tem esse costume? Porque teve uma época da minha vida que nem blush eu usava, tá? Passava um lápis no olho, um batonzinho, um pozinho e tudo que muito bem. Hoje em dia a coisa já mudou, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo com suas amigas. Me segue lá no Instagram. Me segue aqui no YouTube. Clica no sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.